Casamentos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 4 e 5. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, que a boa mão de Deus te conduza, te ajude, te leve em paz. No final do século XIX, em 15 de novembro de 1889, os republicanos envolvidos na transformação do Brasil, inspirados pelo iluminismo e pelos ideais humanistas, decidiram separar a Igreja do Estado e adotar a laicidade como padrão. Como consequência dessa escolha, eles criaram a educação laica. Até aquele momento, a Igreja era responsável pela educação. Os cemitérios públicos era a Igreja que administrava os cemitérios. E o casamento civil. Antes disso, a Igreja Católica detinha o controle destas áreas e era responsável pela gestão da vida e da morte. Sob a influência da maçonaria e do positivismo, buscou-se a ruptura com os fundamentos religiosos. Aqueles que fizeram isso estavam a anunciar uma nova era. Após isso, ao longo das décadas, o casamento foi perdendo sua sacralidade e adquirindo cada vez mais a característica de um contrato civil. Se hoje facilmente as pessoas tratam e destratam, biblicamente as coisas não são tão simples. Sempre que alguém me procura para celebrar uma cerimônia de casamento, Faço questão de perguntar a razão. Após ouvi-los, faço também questão de esclarecer a diferença entre contrato civil de casamento e a aliança que é feita diante de Deus pela mediação de um sacerdote. A visão moderna de casamento e a visão bíblica são bastante diferentes, quase reconciliáveis. O casamento, segundo a Bíblia, não é um contrato entre duas partes iguais, que se comprometem com obrigações e contrapartidas, o qual, no caso de descumprimento, pode ser desfeito. A aliança feita diante de Deus e com o testemunho dos homens tem implicações muito mais profundas e sérias. Por essa razão, após perguntar aos noivos por que me escolheram para celebrar a aliança, eu pergunto sempre, vocês têm certeza de que desejam comparecer diante de Deus para se unir em aliança? Pai Celestial, obrigado por seu amor, bondade, misericórdia e graça. Obrigado por sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelos mandamentos do Senhor que nos conduzem a uma vida excelente. Perdoa a nossa rebelião, perdoa quando fechamos o céu, quando não damos atenção ao Senhor, quando rejeitamos a sua palavra e o seu ensino. Perdoa-nos quando deixamos de ouvir os profetas, perdoa-nos quando nos comportamos de maneira rebelde contra o Senhor. Deus querido, nos ajude a voltar ao Senhor em todas as áreas, nas mínimas coisas, e fazer o que te agrada e viver a vida que o Senhor propôs para nós. E nos ajude a vivê-la com alegria e para a sua glória. Nós te pedimos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos. Por Ele também já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha o coração aberto, uma mente aberta, para receber o ensino do Senhor, para perceber e entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em todas as áreas, em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.